A Câmara de Vereadores de São João do Manhoaçu aprovou, na noite desta quarta-feira, 13 de abril, o projeto de lei que regulamenta o piso salarial dos profissionais do magistério. O projeto, encaminhado pelo prefeito Sérgio Camilo, define o valor do piso para o professor Map1 em R$ 2.884,00, com uma jornada de 30 horas por semana. O mesmo valor vale para o cargo de vice-diretor com 30 horas e de pedagogo com 24 horas. Já o professor Map2, com 27 aulas, receberá R$ 3.495,00, enquanto o diretor, com 40 horas, terá remuneração de R$ 4.261,00. A presidente da Câmara, Leninha do Preto, explica que o projeto foi aprovado em turno único atendendo ao pedido dos professores. O projeto chegou e é nessa casa. Hoje seria só a leitura, mas teve o consenso de todos os vereadores presentes, atendendo o pedido da classe, dos professores. Aí o projeto entrou em votação, foi aprovado. E amanhã mesmo, até estar devolvendo para a prefeitura, aprovado. Quero deixar aqui os agradecimentos ao prefeito Sérgio Camilo, que sempre se preocupa com a categoria. Quero também já manifestar que é uma cobrança, no geral, de todos os setores. O prefeito também já vai estar enviando para a casa um projeto do pronto de carreira e salários, que já vai estar protocolado aqui nessa casa, para estar também melhorando o salário de todos os setores.